Olá para você que nos acompanha aqui no Justificando, esse é o Justificando Entrevista, e eu estou aqui com a Marcia Tiburi, professora de filosofia, filósofa e escritora deste livro maravilhoso, que é Como Conversar com o Fascista. E hoje a gente vai falar sobre o livro dela, então, bora lá! Bom, Marcia, então, vamos falar um pouco sobre o seu livro. Primeiro eu quero saber o que é um fascista, todos querem saber, na sua concepção. O fascista, nesse livro, é um tipo psicossocial caracterizado por uma forma de pensar autoritária. Ele funciona dentro de um regime de pensamento autoritário, que provoca também um tipo de ação autoritária em relação às outras pessoas. Então, é uma presença na nossa cultura contemporânea, política, é um tipo de expressão também. O fascista é a pessoa que faz o espetáculo do autoritarismo, e no nível cotidiano, às vezes, num nível que vai, digamos assim, acima do cotidiano banal, do dia a dia de todas as pessoas, e ele alcança as esferas institucionais do poder, e aí ele espetaculariza um pouco mais ainda, e aí ele faz uso, enfim, das piores e mais pérfidas formas de exercício do poder, na tentativa de negar o outro. Por meio dessa negação do outro, ele consegue conquistar alguma coisa para si mesmo, uma espécie de eu. Por isso que o fascista é também um paranoico, e uma figura que está comparecendo aí no nosso dia a dia. E a gente, por mais que muitos de nós não sejamos, de fato, aqueles que produzem esse fascismo, enfim, temos esse controle, outras pessoas reproduzem essa coisa. Então, nós somos um pouco fascistas, como é que funciona? Ou a gente só está reproduzindo? Como é que é? Pois é, quando eu inventei esse título aí, Como Conversar com o Fascista, eu estava pensando justamente numa certa, vamos chamar assim, numa interrupção das nossas relações no nível de linguagem. Quer dizer, eu queria questionar, assim, os nossos processos de linguagem, no nível da conversação e do diálogo, que inviabilizam o reconhecimento do outro. Então, eu falei em termos de empobrecimento da linguagem, como empobrecimento da política. Mas, debaixo desses procedimentos de linguagem, que envolvem, então, os procedimentos também da política, tem uma relação entre, digamos, uma configuração do eu e uma configuração do outro. Eu e tu é uma questão. A nossa relação de primeira pessoa com a segunda pessoa, e também com as terceiras pessoas, é uma relação que precisa ser pensada. E eu acho, realmente, que os afetos são produzidos dentro desse jogo linguístico. E, por exemplo, um dos afetos que está muito presente na nossa cultura contemporânea, hoje em dia, um afeto que tem sido administrado de um jeito impressionante pelos meios de comunicação de massa, é o afeto do ódio. O ódio, todo mundo sabe que não é o contrário do amor. O ódio pode ser amor profundo. O ódio pode envolver muito desejo. Se as pessoas forem investigar um pouco mais, elas verão que, por trás, ou melhor, na contramão do amor, tem a inveja. A inveja é um afeto mais profundo. Até o livro fala um pouco sobre isso. Outros livros que eu já escrevi falaram mais ainda sobre essa questão da inveja. Mas eu quis falar do ódio porque o ódio implica, justamente, uma relação nossa com o desejo. Então, quando a gente manifesta tanto ódio, ao mesmo tempo, a gente está dando uma declaração de muito desejo. Então, todas as manifestações de homofobia, toda essa negação do outro que vem pelo extermínio, então, esse tratar o outro como se fosse, como se essa pessoa, enfim, ou como se um grupo não tivesse o direito de estar presente na cultura, no nosso momento, na vida, enfim. Tudo isso que leva, se você pensar em termos de regimes políticos, o fascismo clássico italiano, ou o nazismo na Alemanha, nesses regimes em que se alcança um extermínio prático do outro, na base disso, tem esse afeto do ódio. Eu acho, isso que eu tentei trabalhar um pouco, que o ódio é um afeto contagioso porque ele é um afeto que se transmite pela linguagem. Então, eu começo a dizer, amo muito tudo isso, todo mundo corre lá para comer o sanduíche de minhoca. ou digo que detesto, ou que é preciso odiar, e as pessoas são conduzidas afetivamente por meio de jogos de linguagem a uma determinada relação com o outro. Esse outro é sempre produzido ao mesmo tempo por esse tipo de discurso, da importância da mídia atual, que é uma mídia, digamos assim, num sentido lato bastante fascista, nesse sentido de ser braço mesmo do poder na negação de todas as pessoas que são indesejáveis para o sistema econômico e político. Ora, quem são também essas pessoas? Elas não são sempre as mesmas pessoas, mas desde que a gente tem o capitalismo, a pessoa indesejável é a pessoa que não produz, mas sobretudo aquela que não consome. Principalmente a que não consome. Esse ódio ou outra, essa negação, eu acho que a gente consegue ver muito também dentro da nossa linguagem cotidiana, né? Mesmo esses papéis marcados, que a gente coloca, a mulher é isso, a mulher é uma mulher digna, não deve usar uma saia curta, isso é um absurdo. Tem todas essas demarcações que a gente não percebe e que acontecem. E qual você acha que é o impacto desses discursos que tem muito ódio dentro dele e a gente vai reproduzindo numa coisa louca, assim? Pois é, então. Eu chamei esse cenário onde nós desenvolvemos esses jogos de linguagem, inclusive o jogo de linguagem fascista, de consumismo da linguagem. A gente vive num processo de hiperprodução da linguagem, que é facilitada, certamente, pelos meios disponíveis, a internet, sobretudo. As redes sociais, então, nem se fala, porque ali você não paga nada pra falar as merdas que fala. Então, isso também combina com o cenário de... esse vazio do pensamento. Então, a gente não pensa... Esse vazio do pensamento é acompanhado também de um vazio da emoção. A gente vive numa sociedade ao mesmo tempo hiper excitada, uma sociedade que precisa de emoções justamente porque não consegue sentir, compra emoções, troca emoções e é louca, digamos assim, por emoções. Mas essa é uma característica da nossa época. E, ao mesmo tempo, é uma sociedade vazia de ação. Então, a gente não tem mais política. Os políticos também reforçam esse ódio à política, aos políticos, digamos, do âmbito mais profissional da coisa. A ideia do viver político, da experiência política, no nível da cultura, da vida das pessoas, do cotidiano, está muito empobrecida. mas isso é sempre locupletado, resolvido por meio de uma pseudoação, que é a ação do consumo. Então, eu não terei felicidade política, mas terei a felicidade que o consumo pode me trazer. E, nesse nível, a gente sai da ação, que envolvia desejo, decisão, responsabilidade, ética, política, propriamente dita, e se realiza no âmbito da ação consumista. E a ação consumista não é só aquela de comprar a bolsa ou o sapato que não precisa ou a viagem que você nunca quis fazer. Mas é essa também de poder praticar o ato digital ali na internet rapidinho. E, em relação a essa questão das mulheres, acho que é bem interessante porque o machismo tem tudo de fascismo. Ele objetifica o outro, trata a outra pessoa com meio e, sobretudo, constrói esse outro para poder negar esse outro. Então, constrói, digamos, o sujeito mulher, o objeto mulher, melhor dizendo. Tem um capítulo no livro que fala da lógica do estupro. E o que é a lógica do estupro? É a lógica do princípio de identidade que devora o outro para aniquilá-lo, aniquila o outro. O outro não existe, ele não tem o direito de existir. E isso nas relações entre os sexos ou entre as sexualidades, no discurso, enfim, da heterossexualidade compulsória, isso é bem pesado, esse discurso binário homem-mulher, isso aí aparece muito. As mulheres tratadas como aquele que não deveria existir. Se a gente fosse aprofundar isso, a gente veria também na história jurídica, na história literária, cinematográfica, das artes, da pintura, teológica, filosófica, a gente veria o tempo inteiro essa repetição da violência contra a mulher no nível de extermínio mesmo. Então, se a mulher não se coloca como a serviço, um objeto, nesse sentido, um ser produtivo e consumível, pela sua, pela sua não, pela sensualidade que foi colocada em cima dela, pelo ideal de beleza que foi colocado em cima dela, pelo ideal do trabalho, servil, que ela também deve realizar, pela maternidade, que ela também deve realizar, então ela não serve, então a gente mata. Como a travesti é uma mulher que, por exemplo, não vai ter filhos no sentido da procriação tradicional de uma mulher, digamos, dentro das armadilhas biopolíticas do corpo, a gente mata. É assim que funciona uma sociedade fascista. Claro, a gente está falando do jeito muito rápido sobre tudo isso, mas na base é o procedimento de negar o outro e sempre, claro, partindo de um paradigma, eu sou o homem eurocêntrico, o sujeito do princípio da identidade que pensa e que determina os rumos dos acontecimentos na vida dos outros. Uma coisa que eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, mas tem esse discurso dos conservadores que ele é realmente exposto na mídia, exposto na TV ou as pessoas que falam na internet, claramente a opinião delas e tudo mais, mas também tem aqueles, tem muitos homens, por exemplo, dentro da internet que se dizem feministas ou que se dizem grandes acolhedores dos direitos das mulheres, mas quando você vê na realidade, mesmo no dia a dia, você percebe essa mudança, essa quebra daquilo que ele diz que é a favor na internet, que faz parte do movimento. Você acha que isso? É, nesse caso é engraçado. É, aí vira aquela coisa também como o feminismo virou uma máquina de protagonização. para as mulheres, você pode nunca ter feito nada na vida, você tem 16 aninhos, está descobrindo o mundo, você chega assim, eu sou feminista, então você já é um sujeito politizado, você já protagonizou. Isso é bacana, acho que é bacana para as mulheres, é uma coisa muito legal. Para as mulheres, para as trans, para as mulheres tradicionais, para as mulheres trans, sei lá, para as travestis, e para quem quisesse dizer mulher e quiser pegar essa identidade aí e fazer política com ela. então, agora, para os homens é complicado, né? Porque tem, no caso do comportamento dos caras que estão generificados como homens, você tem que, assim, trabalhar com a diferença entre teoria e prática, né? Então não basta dizer, você tem que fazer. Eu acho que a gente cairia de novo numa armadilha biopolítica bem pesada se a gente dissesse que o homem não pode ser feminista. Só que, para ser feminista, você tem que entrar na luta. Entrar na luta começa com lavar a louça. Exato. Começa com você. Exato cotidiano, né? É, tipo, eu sempre digo, assim, o feminismo é a teoria, lavar a louça é a prática. Então, brincando, assim, com uma coisa muito bobinha do dia a dia, mas é isso. Vai fazer as coisas que mulheres fazem, vai trabalhar nas profissões que mulheres trabalham e vai lutar por uma transformação concreta, estrutural na sociedade que é o que se reivindica por meio do feminismo. Então, está tranquilo. Vem para a luta, vem para a marcha das vadias, com o silêncio, a delicadeza, o cuidado, enfim, que as mulheres aprenderam historicamente. Na posição de homem, vem se desconstruir, vem se transformar em mulher. Aí, eu acho que é bacana. Um homem que resolve entrar num devir mulher, acho bem bacana. Aí, vocês vão dizer, ah, você está doida, agora você quer que todo mundo vire trans. Olha, não teria problema nenhum se todo mundo resolvesse trocar o seu gênero do ponto de vista da roupa, do ponto de vista do comportamento. qual o problema? Eu acho que seria muito bom para os homens se tornarem mais femininos, mais mulheres. Acho que tem muita, as mulheres tem muita coisa para ensinar para os homens e o feminismo, que é a politização do feminino, tem muito para ensinar para a política tradicional e para todas as formas de poder. Com certeza. e eu acho que uma coisa que eu acho, bom, esse movimento todo na internet, assim, dessas campanhas, meu primeiro assédio, teve agora há pouco no Facebook meu amigo secreto, essas coisas, tipo, eu acho que tem uma página do seu livro que você fala justamente sobre esse momento em que a vítima, ela não está mais calada e que ela começa, eu não lembro exatamente o termo que você usa, mas ela começa a contra-consciência, eu acho, que ela mostra que ela percebeu que tem algo errado, que aquele assédio, aquele sofrimento, talvez não pertença a ela e qual a importância que você vê dentro dessas campanhas na internet e também o outro lado, quanto elas atingem todas as mulheres ou se é uma coisa meio do clubinho mesmo da internet, assim, né? Eu acho que tem que cuidar disso, que a internet, para as pessoas que participam das redes sociais, por exemplo, de certas redes, as pessoas acham que o mundo, a visão curta do que os meios, que o mundo da medialidade nos providencia. O sujeito que vê televisão vê curto, ele vê na distância entre a tela e ele, ele acha que o mundo está ali. Então, a tela funciona como um olho de vidro, né? Prótese de conhecimento, você acha que o mundo todo está ali, explicadinho. A internet é a mesma coisa, então o mundo não começa e não acaba na internet. A internet é um meio, é bom lembrar disso, da questão da medialidade nas nossas vidas, nós nos relacionamos com meios. Então os meios não são fins. É sempre importante lembrar, o feminismo não começa na internet e não termina na internet, mas nós podemos usá-lo. E essa geração mais jovem, que é a hiperacostumada nasceu usando esse tipo de mecanismo, de dispositivo, precisa saber disso. e eu acho que tem muita menina que sabe e que está até desfissurando, digamos assim, da internet, porque sabe que tem uma vida corporal, física, concreta, enfim, histórica lá fora. A internet nos tira muito disso, nos dá um tanto de informação, mas também banaliza um tanto de informação. Eu achei as campanhas bem legais, óbvio, tem muitas campanhas acontecendo fora disso também. Agora, é uma arma de divulgação, de difusão, incrível. Se a televisão era uma hiperdifusora e ainda é, olha a internet hoje com, enfim, tantas transformações. A televisão está meio morrendo, o que é, assim, meio bom, mas também ao mesmo tempo ela está migrando para a internet. Total. Então, a nossa questão hoje não é nem a televisão, a nossa questão são as telas, a nossa relação com as telas. O aparelhinho de celular, que é um dispositivo de subjetivação à tela, o computador, enfim, todo o tempo você está sendo devorado por esses mecanismos, por esses objetinhos, por esses dispositivos, que o nome da coisa é isso, o negócio está mexendo com você, está te construindo. Então, eu acho que as campanhas foram bem legais. Veio uma crítica, assim, que eu ri, eu nem participei das campanhas, fiquei meio na minha, assim, mas eu escrevi sobre elas. Então, por exemplo, a crítica que os homens, vários homens fizeram ao caráter, digamos, obscuro, colateral, oculto, escondido, enfim, a coisa do amigo secreto, é uma coisa oculta. Então, as mulheres têm medo dos homens. Todo homem tem que vestir essa carapuça, porque todo, até os homens que a gente ama, nossos pais, irmãos, amigos, amantes, namorados, maridos, o que quer que seja, nossos filhos, o que quer que sejam, nossos primos, é todo mundo machista estrutural. Todos são os homens. Aí você vai dizer assim, você vai chegar para o cara, na hora do, sei lá, do almoço, olha, agora para o negócio ser justo e decente, para a gente sair do machismo estrutural, eu não deveria ter que te pedir para lavar a louça, tendo em vista que eu fiz a comida. E aí a gente pode até brincar, assim, com alguém, num nível cultural, e que já tenha se trabalhado, se desconstruído, sei lá, vai para certos contextos sociais, isso em várias classes sociais diferentes, pode ser motivo de um mal, bater na tua cara, sei lá, posso te espancar, pode criar uma guerra em família. Então, os homens foram generificados na violência. A internet foi criada também pelos homens, ela é super violenta e ela usa, inclusive, esse mecanismo, digamos, do oculto. A gente ali na internet, a gente é um perfil, nas redes sociais a gente é um perfil, a gente é um avatar, as pessoas ali mentem pra caramba, e se fazem, elas encenam, elas simulam, a internet é um mecanismo de simulação e de dissimulação também, simula e dissimula o teu viver. Essa é a lógica, é uma máscara. Assim, como é que você vai querer funcionar no mundo sem máscara? Isso aí não tem como também. A história da filosofia, você vai encontrar os filósofos, defenderam as máscaras. Então, todo mundo vai usar uma, tem uma máscara. A internet faz isso, às vezes, de um jeito muito cínico. Eu não achei ruim que as meninas tenham usado desse jeito pra dizer, pra denunciar uma coisa que é estímil, estrutural. No fundo ali, você pode ter criado até um personagem, nem sempre. Você tá inspirada no seu irmão, no seu pai, no seu irmão, no seu amigo, no seu namorado, tá inspirada em todo mundo, porque os homens, de fato, de fato, os mais legais, é um negócio... É uma ficção, né? por isso, realmente, o cara tem que se desmontar. Não sei como é que se desmonta, sei lá, tem, acho que, oficinas, laboratórios, terapia, psicanálise, workshops, né? Tem muita coisa, assim, pros caras fazerem, pra eles se desconstruirem e as mulheres também tem que se desconstruir. E aí, todo mundo tem que se desconstruir. Nessa desconstrução e nessa conciliação entre interesses de uns e de outros, como, de fato, dialogar, convergir essas diferenças? Até hoje. Vê, eu sou professora de filosofia e faço filosofia desde que me entendo por gente. Então, o que há pra mim de mais precioso em termos de metodologia existencial é o diálogo. Então, eu quero dialogar. Pra mim, o diálogo é sério. Você pega qualquer, pega Platão, o diálogo gera um negócio muito sério. É a forma de existir. Tudo nasce disso. O conhecimento, a política, a sociedade, projetos, a arte, tudo nasce disso. nasce da nossa chance de dialogar. Seja com a outra pessoa física, seja com as instituições, seja com a sociedade, seja com a gente mesmo. Então, o próprio pensamento, diz Platão, é um diálogo da alma com si mesmo. Então, tem que defender isso. Ao mesmo tempo, na nossa sociedade, esses processos dialógicos estão interrompidos, porque é uma sociedade em que nós somos subjetivados por máquinas, por objetos e por coisas e nós não somos mais intersubjetivados. é como se a gente tivesse fechado. Eu posso, eu e você, somos espelhos, espelho uma para a outra. Mas essa relação de espelhamento está interrompida entre nós, porque, assim, sei lá, desde o ódio até o narcisismo das pequenas diferenças, não vamos entrar em contato. Acho que essa é a coisa que a gente tem que superar. o fascista é aquela pessoa que expressa de maneira espetacular e caricata essa impotência para chegar no outro e para se relacionar com esse outro que é um espelho. E aí, por isso o livro é irônico, né, o título já é uma ironia, a gente não vai conversar com o fascista, porque ele é a pessoa inabordável. Vocês podem notar, num ambiente em que tem uma pessoa, assim, com um nível de fascismo na escala do fascismo bem alto, todo mundo silencia. Ninguém tem coragem de se expressar. Você chega, assim, diante do seu familiar, o amigo que está lá pregando o ódio e a morte de todo mundo, a pena de morte, a morte dos indígenas, dos quilombolas, execrando pessoas com uma sexualidade da qual ele, enfim, não consegue compreender, digamos. E o máximo que você consegue dizer é ah, pois é, não, mas temos que pensar nisso, né. A gente pode pensar um pouco mais nisso, o máximo que você consegue falar, você fica com medo da própria reação do outro. Ora, se nós não conseguirmos conversar com o fascista, pelo menos, talvez a gente consiga não se transformar em um fascista. Então, a resistência que eu proponho no livro é pelo menos essa, porque o convite por esse sistema econômico, social, político, simbólico que a gente vive hoje é esse. O convite é ao ódio. A gente não pode se debruçar e aceitar esse ódio, né. Então, a resistência é essa. Qual é a arma sutil que a gente pode usar? O diálogo, porque o diálogo sustenta a nossa subjetividade. É isso aí, então. Estive hoje aqui com... Hoje é. Complicado, né, gente? Complicado. Então, estive hoje com a Márcia Tiburi. Foi um prazer conhecê-la, Márcia. E a gente encerra esse Justiqã Entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Nos acompanhem nas redes sociais. Nós temos YouTube, temos Twitter, temos Instagram, temos muitas coisas para serem assistidas. Então, é isso. Obrigada. Até a próxima.